Oh, 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 oh Mais que nada, só que a minha frente eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto e o samba de preto e o samba de preto e o du Mais que nada, o samba como esse está legal Você não vai querer, ele chegou no final Oh, 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 oh Olá, olá, olá Oh, 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 oh Olá, olá, olá O maestro é nada Só que a minha frente eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aba, aba, aba Aba, aba, aba Aba, aba, aba Aba, aba Aba, aba, aba Oh, 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 oh Oba, oba, oba Não acho que nada Siga minha frente e queira passar Se fosse o samba estar animado Porque quero é sambar Acho que o samba que eu te amarão para tu É sambar de preto verde É sambar de preto É sambar de preto verde